Já no início da tarde desta terça-feira, um veículo Gol na cor branca com placas de araraquara que seguia no sentido Ribeirão Preto invadiu a faixa contrária da SP-255 e colidiu frontalmente contra um caminhão com placas de Ribeirão Preto carregado com gêneros alimentícios. Jonathan Israel Moreira, de 25 anos, que conduziu o Gol, não resistiu aos ferimentos e morreu no local. Uma unidade de resgate foi acionada, mas não havia mais como socorrê-lo. O condutor do caminhão, um homem de 34 anos, disse que por pouco não quebrou uma das pernas. De acordo com o sargento Merluzzi, da Polícia Militar Rodoviária, o corpo de bombeiros foi acionado para controlar um princípio de incêndio no caminhão. Sim, houve um princípio de incêndio no caminhão, houve um princípio de incêndio no caminhão, foi contido pelo corpo de bombeiros. O trânsito foi prejudicado em uma das faixas no sentido Ribeirão Preto. O pai do jovem, vítima fatal deste acidente, esteve no local para fazer o reconhecimento do filho. Segundo ele, este filho já esteve internado e havia passado a noite fora de casa. Uma equipe de perícia esteve na rodovia, mas as causas do acidente ainda são desconhecidas.